Para além do nosso sol Espaço então, imensidão Ponto de luz livre a pensar Que te emanou tanta energia E desandou, descompassou E pôs um coração no sistema Acúmulo de amor Dança, indivíduo, sentir é preciso A paz de um colo pra te guiar Suboteador Dança comigo, sentir é estar vivo Minha consciência preste acabar Quando questionam meu caminhar Vivem de aparências Lembrança do pote ferida Arrascada, jogada no centro Os pontos perdidos Além de solidão, desalento Em coisas da vida Na vida nós nos viraremos com o tempo Nos viraremos com o tempo Na vida nós nos viraremos com o tempo Acúmulo de amor Dança, indivíduo, sentir é preciso O céu noturno brilhará O céu noturno brilhará Ó, Vênus Acúmulo de amor Dança, indivíduo, sentir é preciso A paz de um colo pra te guiar Suporteador Dança comigo, sentir é estar vivo A paz de um colo pra te guiar A paz de um colo pra te guiar Se o obito e seu lugar No céu noturno brilhará Ó, Vênus